Agora eu estou em frente ao P-47, a meia. Esse avião aqui tem uma história incrível. Durante a Segunda Guerra, ele estava em missão e ele estava atacando um comboio alemão. Ele teve que descer bastante, abaixar bem a altitude dele para poder fazer o ataque. E ele acabou batendo numa chaminé. E com muita habilidade, com heroísmo, eu acredito que a denominação seja Segunda Tenente Canário. Ele conseguiu manter o P-47 voando. E quando ele olhou para o lado, ele viu que praticamente estava quase sem a asa direita. Ele perdeu um metro e meio da asa direita. Então se vocês olharem aqui para o tamanho da asa, ele perdeu quase toda a asa dele. Ele conseguiu voltar para fazer o pouso. Quando ele estava chegando para pousar, ele foi informado que ele não poderia pousar porque tinha uma aeronave chegando em emergência. E ele falou, nossa, que emergência pode ser maior que a minha que já estou sem uma asa. E ele teve que dar uma volta, acabou sendo uma volta quadrada. Imagina ter que estabilizar um avião que está sem uma asa. E mesmo assim, ele conseguiu pousar. Tem uma foto aqui, que eu vou tentar mostrar aqui para vocês. E está aqui. Foi feita logo após o pouso. Esse aqui é ele. Com o restinho que sobrou da asa. Eu acho uma história incrível de heroísmo e de habilidade pilotar um avião dessa maneira. Eu acho uma das histórias mais incríveis que eu já vi aqui dentro do Museu Aeroespacial. E aí